Salve rapaziada, como vocês já viram a atualização do El Hero chegou e eu como um criador de conteúdo vim trazer pra você que ainda não jogou a beta e não tá sabendo tudo sobre a atualização, então bora pro vídeo. Primeiro eu vou contar pra vocês um pouquinho aqui e depois a gente vai lá pra dentro do game ver como é que tá, fechou? Rapaziada, a atualização chegou, El Hero 0.3.1 acaba de atualizar e com isso eu vou trazer pra vocês tudo sobre a atualização e pontos positivos e negativos. Três coisas foram adicionadas dentro do jogo, indicador de ping pra você saber como tá a estabilidade do jogo e outras opções também, opções de remover de vez o dano da barricada pra melhorar no FPS dentro do jogo e maquiagens e tatuagens. Bora pra dentro do vídeo que eu vou mostrar pra vocês lá na prática como é que tá o El Hero agora depois dessa atualização. E não esquece, rapaziada, deixa o seu like e ajuda comentando o que você achou da atualização, se ficou boa ou ficou ruim. Teve armas nerfadas, armas melhoradas, tanto quanto dano, spray, entre muita coisa. Se você não tá sabendo tudo que rola dentro do El Hero, eu trago pra vocês em novidade. Então, bora pro vídeo agora sem muita conversa e vamos ver se melhorou ou não o El Hero. Salve aí, rapaziada, sejam bem-vindos. A gente tá aqui agora dentro do El Hero. Se você não sabe, tá perdido. El Hero atualizou hoje, dia 30. Bom, e a gente vai trazer todas as atualizações sobre armas, sobre o que entrou dentro do jogo, sobre o que foi corrigido ou não. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma prévia pra vocês dos itens que melhorou ou que não melhorou pra ficar mais rápido, beleza? Bom, coisas corrigidas dentro do jogo. Bora lá. Eu entrei, mas vou estar mostrando pra vocês tudo de novo. Bom, as armas minhas não estavam equipando. Agora vocês estão vendo aí, as armas já estão sendo equipadas e ela tá funcionando dentro do jogo. Eu tava ansioso e acabei baixando a atualização enquanto eu trabalhava e vi como tava funcionando pra poder gravar um vídeo melhor pra vocês, beleza? Então vamos aqui em Avatar, sem muita demora pro vídeo não ficar aí com duas horas. Chegou a opção maquiagem dentro do jogo. Eu já dei uma olhadinha, eu vou mostrar pra vocês um pouco melhor sobre como funciona a maquiagem. É uma tatuagem, tá? Cada personagem vai poder ter uma aí, como você achar melhor. Tem maquiagem enquanto de mulher com tatuagem mesmo dentro do rosto. Vou mostrar essa aqui pra vocês, ó, porque ela é bem legal. Cadê, cadê, cadê? Não sei se é essa. Olha essa tatu aqui, gostei muito. Fecha o pescoço, pega um pedacinho da cara ali. Lembra até a minha tatu mesmo, rapaziada. Tem uma tatuagem bem parecida assim aqui na parte das costas. Mas tem uma coisinha que eu acho que faltou. Tatuagem no braço, rapaziada. Já pensou você com o braço fechado? Pô, ia ser muito da hora, né? Um braço só ou tatuagens locais separados. Ia ser muito legal. Por enquanto, veio mais relacionado à maquiagem, tatuagem no rosto, tá? Então, se a galera não viu, tá aí, ó, essas tatuagens aqui. Tem vários modelinhos aqui, não vou estar mostrando tudo pra vocês. Ó, tem maquiagem de mulher, tem tatuagem assim, ó, que muda o rosto. Então, tatuagem chegou, mas é só facial, só no rosto e na cabeça. Eu acho que podia ter tatuagem nos braços também, pra você escolher. Braço esquerdo, direito, ou como achar melhor. Esse foi os itens que foram adicionados no El Hiro nessa atualização. Bom, também teve melhoria na otimização. Eu dei uma corridinha dentro do jogo e falar pra você que, pra mim, melhorou a otimização. Tô sentindo o jogo mais rápido, abre as coisas mais lisas, solta a barreira muito mais rápido do que tava soltando e bugando menos o HUD, beleza? Então, mas teve algumas coisas que a galera tá questionando muito. Pra galera que joga de suporte, sabe que a AW chegou e acabou que eles nerfaram a AW. Não tem como o cara jogar com duas AW e usar troca rápida dentro do El Hiro. Bom, pra quem é acostumado a jogar com duas AW no jogo vizinho, a partir de agora, a gente vai ter que acostumar a jogar um pouco diferente aqui dentro do El Hiro. Eu acho que não aparece outra arma pra gente poder equipar, mas eu quero dizer pra vocês, essa troca rápida aqui, ó. Não tem como fazer com duas AW pra atirar mais rápido. E é ruim, e é bom. Vamos ver como é que vai funcionar isso dentro do jogo. Bom, pra quem não viu, a barreira agora é a Nã, tá? Dá pra realmente atirar por cima da barreira ou tomar tiro. Então, tem que ficar de olho pra ver o que você acha da barreira Anã, tá? Barreira foi atualizada, diminuíram ela e melhoraram o quê? Vamos lá que eu vou mostrar uma coisinha pra vocês que eles mudaram. Mostrar o dano da barricada. Agora realmente tá funcionando. Vou pegar uma arma aqui mais rápida pra vocês verem referente ao dano da barricada. Olha como é que tá, ó. E ela tá quebrando mais rápido ainda, rapaziada. Uma coisa que eu notei é que vocês viram, né? Deu 42 de dano. Era pra conforme eu tá muito mais longe... Ué, cara aí. O hack puxou. Ah, tá. Ó, nessa distância diminuiu 1 de dano. Então, conforme você esteja mais longe, a barricada vai resistir mais dano ainda. Então, se eu estiver perto, a barricada vai destruir mais rápido, viu, rapaziada? Então, já é uma coisa aí que teve atualização, mas eu realmente não gostei dessa barreira aqui, viu? Porque ela realmente ficou muito, muito pequena, rapaziada. Eu acredito que talvez não vou mexer nisso. Ou vai ser isso mesmo, mas achei estranho. Com a barreira bem mais baixa. Em compensação, realmente, eu tô achando o jogo mais leve, tá? Eu não sei se a galera tá achando isso. Comenta aí pra mim, no seu telefone, como é que ficou o El Hero nessa atualização, beleza? Bom, teve algumas atualizações de arma. E eu vou te falar mais por cima, porque o vídeo não vai ficar muito longo, tá, rapaziada? Teve. A maioria das armas, o dano foi aumentado. Tanto o 12, como o AK, como o MP7, MP ou a P90. Essas armas, assim, que a gente tava usando um pouco, menos a AK. Eu acho que não... Deixa eu ver. Atualização... AK. Mudança do dano e tempo no disparo. Então, eu acredito que melhorou, mas eu acho que aumentou a velocidade no disparo. E o dano da AK, eu acho que não tem muita diferença, porque é uma arma que já vem com dano bem alto, tá, rapaziada? O AK, aparentemente, o dano é o mesmo. Eu não lembro se um tiro eu sei que já matava, mas uma coisa que eu tô sentindo bastante é que a sense está muito pesada. E lembrando, eu não mexo na DPI do meu celular, mas a sensibilidade, como vocês estão vendo aí... Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo. Tá tudo já no máximo, e é assim que eu costumo jogar. Então, eu tô achando, sim, a sense bem pesada. Porque aqui no treinamento, eu consegui pelo menos dar 2, 3 capas numa sequência aí de 4, 5 tiros. Aqui eu não consigo acertar. Bom, P90 e MP7 aumentaram bem a velocidade do disparo, e isso eu gostei bastante. Olha como é que tá rápida. Teve um erro técnico aqui, não sei o que aconteceu, mas a MP7 com uma arma aqui próximo, ela tá jogável, tá, rapaziada? Eu falo pra vocês que eu tava jogando bastante de MP7 e P90 pra jogar mais avançado, e a MP7 tava perdendo bem pra P90, e agora eu vi que a diferença delas ficaram bem menores, a não ser que a P90 tenha um pouco mais de dano que a MP7, mas em compensação a MP7 tá ganhando na velocidade do disparo, beleza? Bom, a FAMAS foi alterada também. A FAMAS eu gostei, tá? Ela tá com spray bem legal, o tiro tá indo bem, bem fechadinho, mas se você conseguir segurar e subir um capa, é muito mais fácil de você matar, já que três tiros já consegue finalizar aí um oponente dentro do elveiro, beleza? Ah, teve uma arminha aqui, Scar, rapaziada. A Scar teve também, todas as armas tiveram dano aumentado, tá? Mas, aparentemente, a Sense tá muito ruim ainda, a gente não sabe o que aconteceu, se o pessoal não testou antes, não tem uma galera que seja meio... Já tem o influenciador, para os caras podem testar a atualização, eu acho que precisa dentro do jogo, tá? Eu acho que isso aí é crucial para poder entregar um jogo melhor na hora que ele vinha, já vinha menos dor de cabeça. Eu acho que faltou isso aí, já que essa Sense não tá 100%. Mano, uma coisa que o jogador de... Não jogo de 12, tentei até esse dia, mas tava sofrendo muito. Mano, agora o dano da 12 tá razoável, viu? Olha que horrível, que tela feia de ver o jogando de 12, viu, rapaziada? Também que eu expliquei antes de começar, né? Mas o dano da 12 aumentou, se eu não me engano, ele arrancava 10, 11, nessa distância aqui. E agora tá arrancando 20, então se você desse dois peitão... Dois peitão, você mata já, viu? Então, as 12 melhoraram o tiro. Eu acho que essa aqui, qual é o nome dela? A Benelli, o dano é maior que a automática, tá, a Aspa? 48. Eu não consigo dar um capa, eu sou horrível de 12. 40. Realmente, a Benelli tem mais dano, rapaziada. E é isso, não teve muita coisa, 38 aumentou a velocidade, o dano também é 38 agora, independente da distância, eu acredito que tá matando também o HS. Se eu não me engano, antes dava 194, ou era 190, o HS do 38. Mas como aumentou o dano, acredito que ele esteja matando o oponente agora, diferente da distância. Bora ali no X1, vamos dar uma treinada, ver como é que tá realmente o jogo. Eu sei que tá muito ruim a ciência, a galera tá questionando, eu vi no Instagram, eu vi a galera fazendo vídeo. Então, eu vou jogar esse X1zinho aqui, comenta pra mim aí, pra vir, o que vocês acharam. Então, eu vou puxar aqui o meu padrão MP9, a casinha. Vou comprar meus, pegar meus kits, meu coletivo, Thelson, bala de AR. Não, cadê meu 38? Pra fechar, né? Pra fechar, né? Vai que eu acerto um tirar o som aqui. Então, bora lá ver como é que tá dentro do X1. Lembrando que a ciência tá pesada, eu já sei disso. E eu já não dou capa, então não espere uma gameplay avançada nesse vídeo. Bora lá no X1, vamos ver quem é a lenda que vai me ganhar aí nesse X1 aqui. Bora lá. Santiago vem aqui fazendo a diferença. Ele vem puxando aqui o campinho. Eita, caralho. Ai! Tomou um capinho ali, o anjo dourado. Não é o anjo dourado, não. Vai ficar preso, vai tomar no pé. Vai tomar no pé. Tomou no pezinho. Tomou no pezinho. Aqui acabou. Aqui acabou, anjo. Aqui acabou, anjo. Toma a capa. Blackzinho tomou um capa de AK e ficou preso ali. É aquilo, tomou capa. Pelo tanto de que demora pro kit enrolar, é morte. É melhor você tentar matar. Porque se você tentar encher a vida, é literalmente pedir pra morrer, beleza? Vamos ali. Padrãozinho MP9. AK. Kitzinho. Eu costumo trocar o colete aqui, não sei por aqui. Mas, bora lá, puxar 38. E vamos aqui. A gente tá onde agora? A capital. Nossa, falou que o criador de jogo do El Riri que não sabe nem onde tá no mapa. Bora lá. Aí, Kali, quase, rapaziada. Rapaziada, um a um, um a um pro anjo, hein, rapaziada? Agora é essa ideia, hein? Caramba, eu dei muito dano ali, né? Era pra ter morrido, não? Ah, mano, bugou meu pulo. Rapaziada, ô, isso aqui já tá acontecendo faz tempo, rapaziada. Não dá pra jogar sem pular, ó. Não consigo pular, rapaziada. Tô clicando. Pode ver que ele tá selecionado aí pra vocês. Ó, igual, ó, o correio, ó. Tá vendo o correio? A diferença? Eu achei que esse aqui era o mínimo que os caras conseguiam resolver. Mas o vídeo vai acabando por aqui. Ia terminar esse x1. Acabou que não vai dar pra jogar direito sem o pulo. Se você gostou da atualização, se você não gostou da atualização, comenta aqui. Às vezes alguém da equipe vai visualizar esse vídeo e pode pegar sua opinião e juntar uma galera e melhorar o El Hiro. Qualquer novidade sobre o El Hiro, eu trago pra vocês e eu tô vivendo pra trazer um videozinho comparando armas aí. Que vai ser bem interessante se você quer realmente jogar o jogo e conhecer sobre o game. Então, até o próximo vídeo. Não esquece, comenta, curte e até a próxima. Fui!